Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Nassar GameBR, seu canal de notícias, informações e entretenimento do mundo gamer. Galerinha que tá chegando agora, mano, já se inscreve nessa bagaça, venha fazer parte da nossa turma, beleza? Pra geral, fica até o final, comenta, compartilha e bora lá. Galera, tô jogando God of War Ragnarok no PS5! Mano, tô muito animado, velho, tô muito animado, queria muito jogar esse jogo. Eu zerei o God of War 4 no PS4, zerei do PS4. Cara, eu tava muito animado pra jogar esse jogo e finalmente eu tô aqui jogando. Então, velho, te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho, acompanhar mesmo essa série. Vem comigo, cara, nós estamos no início do jogo e eu digo pra vocês que esse jogo é fantástico. Eu não li nenhum spoiler, eu não pesquisei nada sobre o jogo. Justamente pra descobrir tudo jogando e gravando aqui pra vocês. Então, mano, sem mais delongas, vamos lá. Essa é a segunda gameplay do jogo. A primeira gameplay já tá aqui no canal. Então, se você chegou agora, mano, assiste lá também. A última gameplay terminou com a gente aqui enfrentando um urso gigantesco. O urso desceu o sarrafo no Kratos, mas sem spoilers, não vou contar quem era o urso, como é que funciona. Assiste, porque assim como eu, você também vai estar descobrindo, assistindo, o que é muito mais bacana. Beleza? Vamos lá. Galera, temos que voltar pra casa. Só falando aqui, galera, um adendo. O jogo tem um gráfico surreal. E é muito interessante como que os botões do DualSense, eles mudam a intensidade da força, né? Em cada coisa. Agora, por exemplo, o botão do R2 estava bem firme. Os dois ainda estão bem atritados. Como no início, né, os dois não se davam... Opa! Flechas de companheiro. Use quadrado para comandar o ataque de um companheiro, no caso, Atros. Flechas causam atordoamento adicional e levam um tempo para recarregar. A contagem de flechas fica no canto inferior direito. Show! Então, deixa eu botar aqui, ó. Vou dar uma diminuidinha aqui. Só pra dar pra vocês lerem. Show de bola! Então, vamos lá. É só falar, rapaz. Agora! Outro invasor à esquerda! Vai ter que esperar arrancar a cabeça desse aqui, ó. Vista! Cuida com o ataque! Ah, vacilei ali. Já teve que ficar tendo combate. Oh! Então, rapaz, você tem o dom da linguagem de ouvir os pensamentos das criaturas. Mais alguma habilidade mágica aí? Nenhuma. E o Fenrir? O que tem ele? Quando morreu, você usou um feitiço. Não, eu não. Mas eu vi luz. Não sei do que você tá falando. Uma ilusão do Fimbo Winter, talvez. Eu já vi. Não foi esse caminho que a gente usou pra chegar até onde a gente tava, né? Estamos voltando pra casa por um outro caminho. Esse já é o terceiro baú desse, com ferro forjado, que a gente pega. No God of War 4, a gente ia destruindo as coisas e ia encontrando o Hacksilver. Em diversas coisas tinha o Hacksilver. Em diversos potes, né? Desses assim, ó. Um baúzinho assim. Tinha o Hacksilver. Nesse daqui, até agora, não encontrei nenhum. Mas é o que eu falei com vocês. Eu não procurei, nem vou procurar nenhum spoiler. Não quero descobrir pela internet, entendeu? Eu mesmo vou jogar. Caraca, derrubei o Besouro. Não sei se é alguma coisa, né? Mas acredito que não, senão tinha aparecido. Porque no God of War 4, tinha os corvos, né? E a gente ia destruindo eles com o machado. Sempre assim, eles estavam em algum lugar parado. Não lembro se já teve algum voando, mas enfim, a gente foi por ali. Que sangue é esse? É seu, Matreus. Sério? Ou de alguma presa que você andou arrastando, imagina. Não sei se isso fazia me sentir melhor. A gente precisava derrubar aqueles corvos, né? Vamos lá. Acho que é por aqui, né? Opa. Ó, tinha um curvo ali na esquerda. Essa aqui. Ele vai derrubar ou ele vai colocar o poder? Ele vai colocar o poder, ó. Essa tá boa, tá forte. Essa tá boa, tá forte. Quem mais tá vindo aí, ó. Ixi, são filhotinhos de lobo. De urso. Que triste, hein? Quando ele virou o urto... Quando ele virou um urso, então ele matou um outro urso, é isso? Então, o que a gente faz? A gente treina. A natureza cuidará do resto. A natureza cuidará do resto. Tá aí, ó. Vamos ver quem mais, quem mais, hein? A natureza cuidará do resto. Atrás de você, pai! o 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 pegar a vida foi a mesma coisa a noite toda acho que estavam dentro do círculo quando eu arrumei ele vou deixar essa vida aqui por enquanto o 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 aposentado acha da paz que tal a gente não matar uns aos outros que tal você ficar em casa relaxe é só não procurar briga comigo e eu não procuro com você claro isso significa que aquele ali tem que parar de procurar o tir é a gente sabe que você anda fazendo pode parar as ideias do tir morreram ele morreu entendeu e aí ficamos quites vão melhorar a proposta pode ficar com o prisioneiro que roubou de mim isso mesmo eu sei que está aqui em algum lugar seu velho malandro porque deveríamos acreditar as suas promessas já valeram algo olha ele aí meu velho parceiro de crime ele está mais magro ele mente até mesmo quando diz a verdade que tipo de sabedoria é essa a cabeça mais inteligente do mundo não consegue entender não vê que queremos a mesma coisa tá bom você vai gostar dessa proposta eu resolvo sua dívida com a minha ex a freia tiro a freia do seu pé mano ele realmente não quer que a gente encontre tir no no outro também no outro God of War é o que você quer então o tir deve estar vivo sim o que me diz é o carcaça de cruídos também não o caramba não o que é isso creitão não seja rápido vai pô vai comer a porrada pô vai destruir a casinha de novo não não é isso eu esperei por isso você não é a gente tem uma tradição o pagamento de sangue você me deve o seu sangue pelo que tirou da minha família você vai ver o agora o 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 armadores e equipamentos melhoram atributos como defesa que armadores e para melhor atributos como defesa para ajudar o craters a sobreviver e força para causar mais dano equipe se antes de se aventurar tá tá bom então vamos lá ombreira a sobrevivência mas a força 11 defesa 15 está na esquerda da tela no outro era da direita o armadura de peitoral Uma armadura robusta e grossa foi feita para suportar o Fimbo Winter, aqui a Primori para desbloquear o benefício, brafoneira de poder dividar. A defesa dá 4, aqui a defesa dá 1, mas aqui dá mais força. A continuidade de fazer 4, aqui a defesa dá 1, mas aqui dá mais força. Marreta Furiosa Caraca Aqui é esse o escudo Tá, aqui então a gente tá Atreus Armas Atreus só tem o arco Então aqui a arma Ah, tá A armadura eu vou deixar essa A armadura de pulso Só tem um A armadura de cintura ainda só tem um Ah, trouxe também Não, calma aí Não, mano, eu não tinha terminado Apertei o círculo sem querer Não sei o que ele pegou Mas não vai dar pra eu mexer agora E fica com o troco, canaga Ah, armadura Não sei o que ele pegou E aí ó, já vamos começar a dar os nossos up. Esse aqui tá legal, hein? Vire e segure R2 para carregar e apresentar uma explosão de gelo. Alça esquivar, segure L para frente e pressione R para executar um corte. Use o combate para aumentar o grau, vou correr. Gostei desse. Aluminas. Abilidade de Atros. Abilidade de Atros. Mapa. Objetivos. Show! Vamo lá fora. Aí, ó Então é isso daí, galera Vou ficando por aqui Espero que vocês estejam gostando assim como eu Um forte abraço pra vocês e Valeu!